Como toda grande cidade, Caruaru enfrenta hoje grandes desafios. Somos referência para vários municípios de Pernambuco, uma metrópole regional que atende a mais de 1 milhão e 200 mil pessoas. É preciso ter consciência dessa grandeza para encontrar novas soluções e pensar diferente para construir o futuro de Caruaru, planejar o crescimento da cidade pensando nas pessoas. Esse é o nosso compromisso. Caruaru